Nós, Empresas, boa tarde. Fala a Sofia Nunes. Boa tarde, Sofia. Precisa de alguém igual a si no meu restaurante? Igual a mim? É que não posso perder mais reservas de clientes. E a Sofia, atende sempre. Entende? Entende, sim. E sugiro que use a NOS Central Pro, que encaminha e gere todas as suas chamadas para não perder clientes. Ou seja, tanto o bem como a Sofia. Sim. É uma maneira de entender a questão. Entendi. Adira a NOS Central Pro e faça uma gestão inteligente das chamadas do seu negócio.